Lembrando a vocês que estão aí no YouTube, mano, e quer aqui compartilhar, trocar uma ideia com nós, tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente, tudo mais bonitinho, vem pra StreamCraft, baixa o aplicativo aí, procura o Tito Microsoft, tá ligado? E mano, procura não, tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto pra mim, demorou? Boa! Quase que eu caio na rebanceira ainda Vamos atrás do Bilu então, vou poupar gasolina pra ir atrás dele não E agora eu vou ter que pegar um caminhão E agora deu ruim O que que eu fiz aqui, velho? Ai que burro, dá zero pra ele Errou Penda de serviço de garagem Carrinho de garalho O bom é que eu ainda consegui tirar o bicho daqui Vai ter que ir dois caminhão rebocar lá, velho Por quê? Um pra rebocar o trator e o outro pra encher de combustível Então, peraí Ou vão, 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 vão o rebocador primeiro Eu vou ter que, eu tenho que pegar aqui pra ir lá, velho Por quê? Peraí, então vem de pensar Se você pudesse pegar o meu caminhão, né, velho? Você já pegava lá o de gasolina, já e vinha Tô chegando aí com o pé cheio, viagem Cara, estou louco, entrei no meio do mato, mano, valeu pelo presente aí do Rocket. Caramba, véi! Ô! O caminhão está subindo aqui, não. Primeira, acelera, acelera muito. Vamos acelerar. Acelera, acelera muito, devagar, acelera, acelera. Ó, a cabeça do meu, meu. E o morrendo de poupa. Valeu, rapaz, eu morrei, né? Nóis. Estou chegando para já acudir, Viluzão. Ó para você ver, Viluzão, olha. É, estou fazendo aqui o mesmo rolê que eu pedi para você fazer. Mas eu estava... Eu achei que eu estava indo para o lado de você estar falando. E eu, com a cabeça, vou fazer isso aqui, ó. Tá, de quatro. Vamos voltar, Viluz. Não, vamos direto, tá ligado? Vai dar bom. Vai dar bom. Véi, você caiu para matar dentro aí. O que eu falar com você, viu? Aí, a demora é que eu saí de lá de baixo para vir aqui em cima. Rapidão, velho. Agora você está chegando aqui, ó. Mas eu garrei a caçamba do bicho. Garrei ela. Não, não adianta eu ir com o carro aí, não. Pensando aqui, pensando, pensando. Eu tenho que levar a combustível aí, mas o meu caminhão não vai entrar aí, não. É só o seu. Ah, agora eu virei fazendeiro. Será que eu virei aí, hein? Acabou a gasolina desse aqui já? Quatro, quatro. Acabou? Quatro? É só, 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 é só. Mano, tu fez o que aqui, velho? Mano, tô pensando aqui, o que que nós vai fazer? Eu vou aí, com o caminhão. É, eu vou ter que pegar o meu caminhão de gasolina e vir pra cá também. Agora deu ruim, velho. É verdade. Agora apertou. Lembra que você consegue chegar aqui? O que? Você consegue chegar aqui? Aqui aonde? Um caminhão de gasolina? Consigo. Ah, não, só é trocar, né? Só é trocar, né? Nossa, aqui já. Agora, o que que eu faço aqui? Eu tô sem função, né? Sem função nenhuma. Eu sei chegar lá e esperar eu chegar. Mil milhão de anos depois. E aí, Bilu, como é que é, Bilu? Não sou, mas se você fazer a curva, se você tiver que voltar, você vai gastar gasolina demais, mano. Pois é, não, vai gastar gasolina. Você gastou o tempo inteiro. Por que, caramba? Por que você ganhou? Você ganhou? E aí, Tomás, hoje o bicho pegou, hein? O bicho pegou, mano. Tudo de dificuldade. Eu não vou sair dizendo. Olha lá, o boneco é do mundo. Não sai dentro desse caminhão, não. Vai que tem onça ali fora. Eu já até decorei aqui, já. Vamos ver no mapa, vamos ver como o Mike tá chegando. Olha, gente, enquanto o Mike chega aí, não sai da live, não, viu? O Mike vai chegar aqui, vocês vão cuidar um tempo. Eu vou esquentar um prato de comida ali, que a cabeça já tá explodindo, mano. Vamos abastecer primeiro essa birosca aí. Pronto, abasteci. Abasteci já. Pronto, consegui. Já abasteci ele. Agora eu quero ver o que que ele vai arrumar. Aí, agora, onde é que tá o nosso caminhão de gasolina? Já que eu tô aqui, deixa eu abastecer esse aqui também. Aí. Eu tinha que ir lá abastecer esse aqui, né? O que que vocês acham? Enquanto o Bilu não tá aqui, eu ia lá abastecer o caminhão. Pô, velho, boa ideia, né? O que que vocês acham de eu ir lá abastecer esse aqui? Porque esse aqui eu não abasteci ainda, né, velho? Deixa eu ver se tá muito longe daqui. O porto de gasolina. Nossa, tá um tiquinho, viu? Vou ter que entrar aqui, fazer isso aqui, descer aqui. Passar pelo porto de bloquê. Ah, não. Dá pra ir lá rapidão. Dá pra ir lá rapidão. Vamos lá, rapidão. Enquanto o Bilu não chega. O Bilu vai comer também. Vamos lá. Bom que nós já abastece esse aqui já. Partiu. Uhul. Vambora. Bora! Tô indo pro lugar certo? Não sei. Tô. E eu vou com o diferencial todo blocado assim mesmo. Eu tô indo pro porto de gasolina. Então. Dá pra ir bem mais rápido. Amo como, de boaça. Eu já vi aqui. Vou ir com o medo aqui. Ó, o Mike já me abasteceu? Já. E tô voltando com o caminhão de gasolina. Pra abastecer. Eu vou abastecer o caminhão de gasolina enquanto isso almoça aí. Eu quero saber como é que eu vou tirar o meu rebote dele de barra. Você passou por ele aí? Não vi ele não. Não vi. Vamos comer, meu povo. Olha lá, come aí. Vou parar com o telo. Eu tenho que achar a roda de novo. Ô, velho, esse caminhãozinho, mano. Esse caminhãozinho aqui, o dono das abóboras vai ficar bravo com você. Mano, fala não. Esse cara já tá doido querendo matar nós já. É a verdade, não minto. Esse caminhãozinho aqui do tanquezinho de gasolina, ele é guerreiro, viu, velho? Nossa, pensa num bichinho guerreiro, Bilu. Conseguiu passar aquele amassal com ele? Não, de boa aça, filho. É porque também eu não tô tendo dó de gasolina com ele não, tá ligado? Dá pra ele se autoencher? Dá, ó, normal. E aí, ó. Ai. Peguei uma pedra ali, descer na serra. Ó, descer de quinta, viado, ó. Vai dar ruim. Aí. Lenhador. Ganhei mais uma conquista. A conquista de lenhador. De tanto pau correndo. Valeu, brigadão, hein. Chegou perto do meu caminhão aqui? Eu cheguei perto do meu caminhão. É, como é que você? Cheguei, abasteci ele normal, pô. Ô, Mike, eu não consigo sair daqui. Espera aí que não vai dar um jeito. Meu caminhão, que absurdo. É impressão meu ou tá noitesto? Não, né? Não. Eu tive que buscar o caminhão. Não liga ele, não. Você não ligou ele ainda, não, né? Meu caminhão? É. Tirei ele de lá. Como assim? Eu consegui tirar ele. Ah, ele tá pra fora? É, só tu perdi minha caçamba lá dentro. Tá, mas liga o caminhão aí, pô. Pra não precisar de gasolina. Vou poder ligar ele aqui. Tava ligado com ele parado e eu sei comendo até agora. Tá de sacanagem. Não. Aham. Sim. Aham. Caralho, borracha. Deixei meu negócio lá dentro, mano. Pronto. Abasteci o bichão, hein? Tô voltando com ele. Galera, eu quero saber. Ih, como é que eu vou resgatar? A minha caçamba que tá lá dentro. Ah, é só a caçamba. Só a caçamba, eu acho que vai ter que voltar. Volta na garagem aí. Tenta pegar uma. E essa vai ficar aqui? Não sei. Não, se eu vou ali tirar ela... Ah, é o carro que mais que tava ali. Não, mano. Eu vou tirar a caçamba daqui, tá? Tem que tirar dali. Vou aproveitar que tá de dia. Vem tá feio aqui, velho. Melektia. Ela aqui, ó. Abasteciu o bichão, tô voltando. Você conseguiu colocar a parada? Eu tive que ter nada ali. Hã? Estou tentando tirar a vilar. Vou deixar o caminhão... Vou deixar o caminhão de gasolina aqui mesmo na garagem, tá? Tá. Nossa, ele sobe essa serra como, é? Subida linda, maravilhosa. Olha lá, peguei a mesma merda da pedra aqui. Mano, que Deus. O que que eu fiz? Que que eu fiz? Aqui não, cara. Que trabalho, mano. Trampo. Só tem como mandar um guincho nela aí. E... Bom que a garagem repara os danos. Pronto. Vamos lá, mano. Vamos lá no... No nosso amigo. Aí. Tô de volta no meu breguer night. E a minha tá lá embaixo. Reboque meio de... Médio de troncos. Bilu, cê quer ver eu descer daqui de novo, vé? Ah, eu não sei da onde cê passou, oi. Vem cá pra cê ver. Cê já chegou aqui? Eu já, mano. Como é que ele consegue isso, meu pai? Ô, Marcos, tem noção, véi. É mesmo, é mesmo. Ó, galera, nós vamos... Eu acho que esse vídeo aqui vai ser dividido em dois. Porque não tem jeito. Com 45 minutos eu não sei o que o Vox vai arrumar. Mas tamo junto, mano. Vou ficando nessa. Muito obrigado pra vocês. Fico com Deus aí. Até a próxima aí. Falou!